Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Faz um vídeo aqui no canal. E é eu que tô gravando vídeo. Cauê! Mas eu continuo aqui do lado, tá? Arthur não está gravando vídeo, porque o tablet dele pifou, morreu. Ele não quer mais gravar vídeo. Aí a gente vai gravar, tipo assim, meu solo, agora até ele comprar um celular. Sim, sou eu. Hoje a gente tá jogando mini-Blockcraft, tá? Porque teve uns pedidos aí pra voltar a gravar desse jogo. Mas meio que eu não sei o que gravar. Então vocês deixem sugestões lá na comunidade do canal. Então bora lá criar aqui um mundo, né? Cauê, Cauê, pra falar a verdade, Cauê nunca jogou mini-Blockcraft. Ele não faz a mínima ideia do que tem nesse jogo. Ele não sabe nem o que tem. Então vamos criar um mundo aqui. Como é o nome do mundo? Eu sei, eu vou colocar o nome do mundo aqui. O verdadeiro nome. Ah, esse é o nome do mundo? Pra mim que era o nome da pessoa. Nome? Apaga isso aqui. Apaga, o nome do mundo vai ser esse aqui. Mundo Do Que nome tu vai colocar? Idiota. Ah, você também não, né? Ah, eu vou trocar mesmo. O mundo eu só vou colocar muito. Vou colocar tudo errado mesmo. Ok. Não importa. Tchau. Play. Vai, vai, clica em play. Play. Ele não faz a mínima ideia do que tá fazendo. Como é que joga esse negócio? E para de andar pra lá e pra cá. Fica quieto no lugar. Escolha aí o teu personagem. Que personagem fez a festa? Só tem esses. Cadê o meu personagem? Eu posso colocar esse aqui mesmo. Pra tu tro... Hum, eu troquei. Então vai, coloca teu nome se tu quiser. Você é o mais peludo. Você é a menina. É, eu vou nem mandar. Meu nome é Mão. Cadê o meu nome? Eu quero colocar meu nome. Tu tem certeza? Tu não tem tempo no negócio. Vocês estão ouvindo a gente, bonito, se eles falassem de repente o nome? Sim, sim. Ah, eu vou colocar teu nome mesmo. Meu nome. Ok. Agora clica em play. Oh, o Pokémon não tá errado. Deixa eu falar. Deixa aí, deixa aí. Vai embora, vai. Clica logo em play e vai jogar. Esse negócio é muito bom gravar com jeito. Vocês estão gostando? Se estão gostando, deixa o like. Se está inscrito também. Ativa o sino das notificações. Ximaria. Eita. Tá conseguindo controlar o jogo? Tiro. Que tiro, mano? Cê tá andando na areia. Ah, sim. Pensava que era tiro. Pra tu voar, aperta no avião. Primeiro voa. Por que eu quero voar? E eu vou saber ver o nome. Como é que voa esse negócio aqui? Ah, isso aí é os móveis que tem, entendeu? As coisas que tem aí nesse jogo. Ah, acho que eu já joguei esse joguinho aqui. É chato que só bexiga. Fica cá, tipo, para falar mal do jogo e joga isso. Isso aí são móveis animais, tá? O que que eu tô fazendo aqui? E eu vou saber? Calma aí. Ai, tem esse negócio. Bota esse negócio lá pra cima. Tira esse negócio aqui. Pronto, tá aí em cima. Como é que tem esse negócio? Poco, o que que tu fez? Sei não. Acho que é aqui. Como é que... Ah, tá. Ah, tirei. Tirei. Vou voar. Voa, vê uns bichos aí, vê. Poco, eu tenho certeza que tu sabe jogar isso. Calma aí, pra tu voar. Pera aí, clica no avião. Vai. Sobe, é. Vou. Mas também não sobe. Não sobe muito alto, não. E também não desce de ver, né? Pra que tu vai atrás dessa galinha? Ah, eu quero voar, eu quero voar. Vocês estão entendendo alguma coisa? Aqui tá muito sem noção. Mas tem pra cima, eu tô me divertindo. Aprendei a voar. Aprendei a voar. Se eu descer pra baixo. Tu vai bater nas árvores. Se eu subir pra cima, eu soube. Vai, vai, mostra. O avião tá caindo. Mostra um pouco do que tem nesse jogo pro pessoal. Não sei o que que tem aqui, não. Então mostra os bichos. Tá bom, vou mostrar o bicho. Ah, o avião vai cair. Um pato. Cadê? Eu quero ovo. Aí, aí. Quero que ovo. Ah, isso aí sim, agora aprendi. Eu quero um leão, eu quero um onça. Leão, leão. Mano, pega tudo aí. Um trigger e um leão. Leão, tira esse negócio. Mano, pega de cada. Não, só que eu vou colocar o leão e o trigger. Tu tá sabendo controlar esse jogo, tá? Tô. Pessoal, eu tô amando jogar esse jogo aqui. Eu não tô, não. Eu não sei jogar esse negócio, não. Não, não é assim, não. É assim. Pim. Pum. Olha. Oi. Lion. Ai, ai, socorro. Esqueci de te avisar aí. Se eu fosse teu corredor, ela vai ficar atrás de tudo. Eu vou me embora, tchau. Vai, joga. Aqui tem tiro pra matar ele. Vou pegar algum negócio pra matar ele. Acho que deve ter uma espada. Volta pra trás, pra trás, pra trás. Vai pra trás, pra trás, pra trás. Carro a boca, onça. Aí, ó. Cadê, hein? Eu vou pegar um machado. Eu não sei o que eu vou pegar, não. Mano, vai pegar mais algum ovo de animal, vai. Que eu quero mostrar pros inscritos. Ó. Ó. Pessoal, eu não tenho muita ideia de como jogar esse jogo, não, tá? Ó. Pode me seguir. Eita, peço, tô voando. Ó, cara, desce pra baixo, não pra cima. Mas o negócio tá atrás de mim. Então vai pra frente, vai lá pra longe. Vou tacar o ovo na cabeça dele. Aqui, aqui, aqui. Depende, tu conseguir, né? Uh! Foi no lado dele, mas... Foi um pokémon. Foi em cima dele. Eu vou colocar ali o leão. Cadê o leão? Eu vou colocar o leão ali, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ô, cara, vai, sai daí, mano. Ele não vai botar atrás de tu, vai, não. Ele te perdoa, pelo jeito. Ô, o que é que é isso aqui? Isso aí foi tu que jogou esse bicho. É uma tartaruga. Hum, que tartaruga, mano. Eita, peço. O que é que é isso? É tiro. Tiro? Acho que tu atacou alguém, não? Foi, não. Cadê minha trepe? Minha trepe. Tu botou no chão. Eu não coloquei no chão, não. Tem que pegar a trepe de novo. Isso serve pra quem? Sei, não. Eu só sei que eu tô pegando esse negócio. Será que mata a gente? Vai lá, vai em cima. Eu vou colocar o bicho em cima. Tu jogou o ovo fora, cara. Eita, eita. Mano, tu tá quebrando tudo. Eu vou tocar essa onça aqui. Não sei o que é isso que tu tá aqui. Faça um pouco. Ai, você mata. É. Que descoberta. Acho que não matava, não, porque olha as pontinhas que tem pra matar. Vai. Não, não vamos matar ninguém, não. Vai pegar mais ovo de animal, vai. Eu quero ver os ovos. Eu quero um tubarão. Tubarão? Tem tubarão, tem? Tem não. Eu nunca joguei esse, viu? Vai, se tubarão tiver, tubarão tá na parte de baixo. Cadê? Barracuda, isso é um peixe. Barracuda, não quero barracuda, não. Yellow é um peixe também. Joréi. Eu me esqueci. Tem tubarão, sim. Piranha. Tem piranha. Piranha, tá. Que cê... Very wolf. Cê é lobisomem. Eu quero esse Very wolf. Or o wolf. Very wolf. Taca o Very wolf. Cadê o Very wolf? Cadê o Very wolf? Qual é o Very wolf? Oi, Very wolf. Very wolf. Cadê tu, Very wolf? Ixi, Maria. Aconteceu alguma coisa de errado aqui. O que é que tá fazendo no jogo? Very wolf. Very wolf. Virou um lobo normal. Para de me encarar. Tomou vale na cabeça. Tiro, tiro. Agora eu vou descobrir o que é que tem por aqui. Ixi, 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 ixi. Onde é que tem tiro? Aqui, ó. Eu quero esse Cosbro. Uma espingalha. Pode tirar. Matar todo mundo que eu fiz pela frente agora. Cadê onde é que a tira? Sei lá. Acho que isso tem que ter alguma coisa, não? Alguma... Onde é que tem tiro? Pera aí. Desce pra baixo. Aqui é tiro. Ah, esse aqui, não. Deve ser isso também. Acho que deve ser isso aqui. Eita. De novo eu tô me errando esse negócio. Esse aqui. Agora eu vou matar esse anúncio. Ou é a vingança dele. Mano, não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Ah, não vou não. Não vou não. Por que não dá pra recarregar? Vai recarregar. Sei lá. Vai. Pega isso aqui. Agora vem no baú. Pega um flash. Desce. A flash aqui. Deixa eu colocar a flash. Vai. Agora vê se tu... É uma flash explosiva. Não, é não. É não. Relaxa. Isso aí não faz nem explosão. E nem atira também. Meu Deus do céu. Onde é que eu colocou hoje? Sei lá. Aqui? Conserta. Ah, eu coloco a flash aí. Nossa, como a gente sabe jogar esse jogo muito bem. Vocês estão vendo, pessoal, como a gente joga bem esse jogo? Quem joga... Quem tá jogando bem é eu. Fica quieto com o que eu tô te ensinando nas coisas. Vai, já. Atira logo. Acho que tu tem que colocar no começo, né? O quê? É a flash aqui no começo. Eu vi, eu vi pra lá. Ô, cadê minha flash? Vai no baú, vai no baú. Pega outra. Cadê? Vai no baú, pega outra. Ô, o que é que é isso aqui, hein? Eu vou saber. A flash é aqui, ó. A flash é aqui. Isso é um facão. Isso é uma flash. Vai logo. Meu, eu queria a explosiva, que aquela não explode. A cara não explode. Ixi, Maria, tem tira aqui. É aqui. Vai, coloca a flash lá. Cadê? Vai, agora sai. Mano, pra que tu foi pra ir? Eu não sei, não. Eu tô com a pet nesse negócio. Vai, agora atire em alguma coisa, sei lá, se tu faz. Eu não vou atirar naquele assim, né? Não, atira. Essa é o que? Acho que... Pera aí. Flash. Flash? Acho que a flash é essa também. Isso é um bowl. Que bowl. Deixa a bola pra lá. Tá bom, agora sim eu vou atirar. Não, mas pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Já tem flash. Já tem flash. Oh, como é que é? Ai, pera aí, atirou. Ah, sei, 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 sei. Só que tem que ter uma flash, eu acho. E tem flash. Que que é isso, hein? Sei lá, acho que a gente vai pegar alguma coisa. Uma poça d'água. Coloca a flash aqui na negócio. Vai que vai. Lua de água. Ah, tá, nossa, como a gente é inteligente. Eu vou matar a flash. A gente tava atirando sem nada. Cadê a flash? Ixi, coitadinho. Pega a explosiva? Não. Pega a explosiva, mano. Não. Vou carregar. Pega a explosiva. Vou. Calma aí, eu ordeno que você pegue a explosiva. Oh, desculpa, desculpa. Vai, vou logo, mano. Desculpa, onça. Desculpa, onça. Você é um leão. É onça, tudo a mesma coisa. É não. Agora, sabe o que eu vou fazer agora? Vou pegar a espingalha aqui e vou matar a onça. Não. A gente não tá esquecendo vocês, tá? A gente só tá aqui mostrando um pouco a vocês desse jeito. Cadê? É aqui, ó. A explosiva e fecha. Vai ver se é explosiva, vai. Eu preciso de um bowl. Um board. Mano, tu já tem um bowl. Eu vou pegar a crossbow. Deixa esse bicho pra lá. Ah, já tem um bowl. Um board. Tu tá me deixando. Aqui, eu vou. Cadê? Essa aqui. Vou colocar o tiro na espingalha. Estirei o tiro na espingalha. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu vou pegar o crossbow. Colocar a flecha explosiva nele. Eu tenho certeza que essa flecha explosiva é pro crossbow? Aqui, ó. Explosivo e bowl. Ah, com... Não é pro crossbow, não. E é pra quê, mano? Pro bowl. Será que é pro bowl? Não é pro bowl também, não. Isso aqui não funciona, não. Tá fazendo é merda. Ah, eu vou pegar a flecha mesmo, não importa. Pega essa daqui, que essa daqui explode legal. Fire Raro. Fire Raro. Que faraó. Vai, sai daí. Fire Raro. Meu Deus pode legal, tu vai ver. É Auro. É Auro. Vai, sai daí. Mano, troca de dia pela noite ou noite pela dia. E como é que troca esse negócio? Ah, aí. Você tá tirando sem maio. Vai, eu pico mais um dia. Dia. Finalmente amanheceu. Eu tô se recarregando. Pega a flecha, por favor. E joga lá. Joga em terra. Joga em terra. Vou jogar naquela onça ali. Você é um leão. É tudo meu recorre. Você toca fogo no bicho, foi? Claro, isso aqui é uma flecha de fogo. Joga de novo, mas só que eu sou em terra. Então, deu pra ver se ia acontecer alguma coisa. Então, pega ela no meu chão. Agora eu vou colocar a close boa. Close boa não vai. Eu tenho que pesquisar mais sobre esse jogo. Quem tem que pesquisar nesse jogo é eu. Eu não sei jogar nada. Pura verdade. Mata ele. É, mas eu deixei ele vivinho, né? Porque... Ainda bem que você pensou. E não funciona no outro. Vai, coloca mais animais aí. Coloca. Tá pegando fogo na árvore. Tá, não. Tá, Cali. Pega a minha pita aqui, ó. Não, então eu quero só pegar a pita. Tu vai chamar quem? O Thor? Meu martelo do Thor. Cadê minha bomba? Minha bomba é explosiva? Pia, eu não disse, ó. Ó a bomba! Mano, pra que tu vai jogar uma bomba e quem já tá se pegando fogo? Acho que essa bomba é falsificada. Tu comprou... Ixi, Maria! Essa falsificação é tão fofinho. Como é que é pita? Como é que é pita? Tá pitando? Pô, não. Ixi, tá não. Vou pegar meu martelo do Thor e vou atacar mesmo. Então, eu acho que dá pra atacar, sim. Tá, não. Pega o outro bicho. Leão, toma a bomba. Mano, para de matar o leão. Não, mano, eu quero matar ele. Coitado. Dessa vez, isso que foi. Agora eu quero saber quem é que tu vai matar. A floresta. Para, caroelho. Vou fazer outra coisa agora. Pega o ovo de bicho aí e solta. Pega o ovo de bicho. Que ovo? Ah, seja lá do que for. Pega o ovo de bicho. Pega o ovo. Ó. Pega o ovo de girafa. Tem o ovo de girafa, rinoceruca também. Foguete. Foguete. Só vem até uma vez Farioca Não, não nem clareou não Vai, fala alguma coisa que serve Oh, toragano Que toragano? Por favor Vai lá, foguete Vai lá pro espaço Ah, que legal Pega um com mais potência Pega um foguete com mais potência Eita, quase que eu vou matar a ave Pega um foguete com mais potência Já vai Coloca a noite, coloca a noite Agora joga Será que a gente gosta de jogar alguma coisa? Não é tanto assim não, né? Ah, de dia fica melhor Não, mas de dia amanhecendo Cadê? Eu quero mais foguete Ah, tem um monte Tem um monte Eu quero esse daqui Eu quero esse daqui Esse de laranja Ah, deve ser muito potente Porque tem uma pontinha pra voar Então joga pra cima Que a gente vê melhor No lugar de tu jogar pra baixo Eu quero matar os bichos Eu quero matar os bichos Daí meu filho Foi que a gente nem viu as coisas Cadê? Eu quero matar o que eu vou ali Nada O que que eu vou fazer? Mano, vai fazer outra coisa Não sei se nem se o pessoal tá gostando Tem nem como É, não tem não Pega ovo de bicho Pega logo Sabe o que eu vou fazer? O que? Um negocito Vê se tem como alimentar animais Vê se tem como alimentar animais Não Tem não ter aqui Não tô gostando de tu não Onde é que tá? Ah, tá aqui O que tem não ter? Não Vai cá, vai cá, vai cá Essa bomba é preta Mas que bom Split Que split Que bom Vai pegar Isso não dá pra pegar Por que não dá pra pegar? Também não sei Então vou pegar minha espingalha aqui Eu acho que essa bomba Tu pegou um negócio Muito meu potente Bota Bota a espingalha na mão Tu tá em certeza que isso é pra espingalha? É pra espingalha naqueles pozinhos não? Ah, pode tá bom Vou pegar Né, só para de mexer nesse negócio aqui Cadê aí? Os pozinhos? As pobres Deve ser lá pra baixo Será que é isso aqui? Não, acho que é esse daqui Esse de monte É bookshot É tiro Então coloca isso lá dentro Coloca lá Acho que foi, não? Ah, aqui tá dizendo Recarregar com golpade Golpade Pólvora Que compade? Golpade Onde ele tem pólvora de clipe? Pega aqui, pólvora de clipe Agora tu me dá o celular É, pra tu pegar pólvora de clipe Mano, faz tempo que eu joguei de jogo Eu não lembro de nada, sabe? Nada mesmo É o pedestre que eu caço Eu achei um negócio, pera aí Tu achou o quê? Isso é coisa de defunto, eu acho O tablet de Arthur morreu Sem graça Então agora eu vou procurar Aí tu já procurou no controle, lembra? Aí eu acho que é só roupa chique Itens, itens TNT Pega a TNT e começa a explodir Não Pega um negócio de neve Pra gente saber como é que fica o boneco de neve aí Pera aí, deixa eu logo recarregar Mano, se tu não sabe nem como se carrega essa arma Eu preciso de pólvora Onde é que tem pólvora? Eu vou saber Vou pegar um ovo de creeper Isso é coiote Não tem creeper nem zumbi aí Ah, mas não tem pólvora Então padre Pera aí, vai Volta aqui na pilha Tá bom Deixa eu jogar um pouquinho agora Pera aí, eu preciso de pólvora Eu acho essa pólvora um dia Um dia Aff, o pessoal já tá achando chato É difícil de procurar pólvora Ah, pega a neve Pega a neve Pega a neve Pra gente saber como é que é o boneco zumbi aí Como eu vou dizer O boneco zumbi? Sei lá A neve é onde? Eu também não sei Acho que é aqui É não Mas pega já a cabeça Da abóbora A abóbora Vê por aí onde é que é a neve Aqui Se é gelo não Demando A gente já tá sabendo bem das coisas Não dá pra pegar? Aí acho que é só uma planta Plank 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 A gente não sabe inglês também Então Eu sei sim Itens é itens Não é não Passa pra frente Mais pra frente Desce 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 mais Não é aí Passa pra frente Cês tão me escutando Porque pra mim que eu tô falando baixo Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Mas tem 18 negocinhos disso E pelo jeito tudo Vai ser lã mesmo Lã Cerca E esse negócio Pantene Como eu vou dizendo Olha essa roupa da moda Eu vou pegar Minha roupa completa Da calça da But Que boot Que boot É minha roupinha Não tira a abóbora Que a gente ia fazer o boneco Mas não tem como A minha carrinha Que calça Minha chatinha Cadê minhas botas Eu vou saber Minhas botas E onde é que se veste Sei não Eu não sei Você vai ver que é aqui não Você é pra correr Você para que você agachar Acho que é melhor eu testar Se não o vídeo vai ficar chato Acho que Por falar em vídeo Quantos minutos de vídeo já tem? Passar do alimento Eu acho que já tá bom né Acho que já tá bom Tchau gente Vamos embora Tchau Eu acho que o começo Foi divertido pessoal Mas meio pro fim Ficou mais ou menos né Que a gente esqueceu Por hoje tem alguma coisa Vai dar lá um tchau Pra gente sair o vídeo Tchau Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar é como já disse Se inscreve aí no canal Deixa seu like no vídeo Converta um inscrito Compartilhe com pessoas que gostam de jogar Minecraft Ou então jogos parecidos E é isso né Sim gente Se você bater uma meta Boa De like nesse vídeo Não pode trazer mais jogo Tipo assim uma meta de quanto 10 mil likes 10 mil likes É Cauê tá falando pra gente Bater uma meta de 10 mil likes Vocês acham que não consegue Bater essa meta de 10 mil likes? Se bater essa meta Eu Vou gravar mais outro vídeo Desse jogo Mano Se os vídeos não tem 10 mil visualizações Como é que a gente vai bater 10 mil likes? Ah pois tá bom Compartilha aí gente Só compartilha E se isso aqui bater Vamos colocar uns 30 likes 2 mil likes Tá bom Não tem mais de 2 mil visualizações Nos meus vídeos Vamos colocar Tipo assim 3 mil Não Cauê Uns 50 likes Acabou 50 likes Mas é difícil eu conseguir 50 likes 25 likes Acabou 25 25 tá fácil pessoal Então compartilha com os amigos Quem gosta e tudo mais Tá bom Eu sei que é pouquinho É o que tem pra hoje É né Isso é o que dá né Então pessoal Até o próximo vídeo Tchau